Porque nunca citamos o Lancer como opção. O meu é um travor, nunca quebra, é lindo e anda bem, apesar de ser BT. Até 60 pau, não trocarei ele por nada. Opiniões? André? Delicada essa pergunta, né? Não, é que... Cara, pra mim, o Lancer é erro, pronto. É, eu acho que é isso. Ih, olhe lá, hein? Mas é o seguinte, esse carro... Esse carro tem, inclusive, lá quando eu alugava o carro na movida, eu ainda tenho um carro ainda na movida aí, mas tá lá nas opções dos sedãs médios, acho que é ele, Cruze Turbo e Corolla, se não me engano. Cara, dessas opções, o último que você vai é o Lancer. Porque eu acho que ele é xoxo, aquele câmbio CVT dele é, puta, pior ainda. É, berre não anda. Eu não sei, eu acho o carro sem graça, mas... De novo, é opinião. Tem gente que vai dirigir, vai adorar. Tem gente que acha o estilo maravilhoso. Eu acho o carro meio... Eu acho bonito. Não acho feio, não. Eu acho bonito, ele bem retão, aquela lanterna fininha na traseira. Eu gosto, até não acho feio. Acho até, talvez, mais simpático até do que o Civic, por exemplo, que eu não gosto do Civic. Acho que a Honda... Eu não gosto de nenhum carro atual da Honda. Mas o... Então, eu acho que ele tem um pouquinho mais de personalidade, um pouco datada e tal, mas é um carro simpático. Eu só acho que ele não é um carro pra competir diretamente ali, porque eu acho que ele falta em outros aspectos. O Will é algo mais declarado? Não, eu ia perguntar pro André o que ele acha do Cruze, desse Turbo. Eu nunca andei. É, então, eu também nunca andei. Até eles tinham oferecido uma vez, eu cheguei na loja e o cara tinha acabado de alugar. Eles me ligaram e falaram, pô, pega o carro, tá na loja tal. Cheguei na loja e o cara levou o carro. Mas acho que deve ser um... Eu andei na Tracker Turbo, né, que é o mesmo motor lá. É um motorzinho esperto, cara. Acho que dá... Aquele vídeo, lembra do Massa? Não era a Tracker? Lá no Massa, o Corby? Não, era a maior lá... Ah, Equinox? Como se chama? A Chevrolet... É Equinox. Ah, Equinox, tá verdade. Ele saía rápido do supermercado, uma pressa danada, ele tinha um Equinox. Mas assim... A afirmação em praça pública da pessoa que cedeu o 993 pra aquele comercial. Descobriu quem foi, Corby? Não posso revelar. Não, me fala se você descobriu. Descobriram, claro que descobriram. Que da hora. Mas só pra poder apoiar você pro Lancer, o CVT, cara. Porque, vamos lá, o que me surpreende no carro... Eu acho que o chão do carro é muito bom, o volante é muito bom. É um carro que até que ele é bem razoável de chão. Eu gosto do design, eu não acho que é um design hiper polêmico, mas também não acho que é um design antiquado. É o famoso não faz nem cheira. Pra mim, o que me dissuadiria de ter o Lancer CVT é justamente o CVT. Eu, particularmente, não gosto da experiência. Pessoas aí... O dia que a gente falou nesse programa que a gente era contra o câmbio do CVT, até hoje tem gente que se morde com a gente com a história. Mas assim, pode ser eficiente, pode ser uma caixa brilhante se souber usar em termos de consumo de combustível. Mas do ponto de vista de experiência, vamos lá, o principal quesito aqui no Amigos por Carros, pra gente falar de carro, significa o quê? As experiências que nós temos a bordo desses carros. Entendeu? A gente não necessariamente aqui tá focado exatamente na eficiência. A gente quer saber como é que é a hora que a gente sentou o popô lá no banco, se a gente se sente bem ou não dirigindo aquilo. E, cara, eu sinceramente não consigo encontrar prazer dirigindo o câmbio CVT. O melhor CVT que eu andei até hoje, e por isso eu aceitava, é um absurdo, é um ultráfico, vamos falar, mas foi no Subab, empresa da WRX. É surpreendente. Algumas das coisas que a gente percebeu, até por experiência própria, é que o CVT, você tem um cuidado extra com troca dos fluidos da cá. Tudo bem, todo duplo embreagem vai ter isso, a gente sabe disso. Só que a questão é a seguinte, o câmbio esquentou. Foda-se, o carro realmente perde desempenho, acende luz no painel. Então, assim, é um carro legal, cara. No final, muito assim, puta, se eu estivesse olhando pra um Corolla com motor aspirado, com Civic 2.0, ou o Lancer, só tem que o Lancer com o seu 160 e poucavalinho, porra, lindo. Não entendeu? Mas, eu não é um carro que, tipo assim, meu Deus do céu, peraí, deixa isso aqui passar despercebido, a gente esquece do carro. Como, por exemplo, o que acontece com o Fusion. Eu adoraria pegar um Fusion com motor engine 2.0 turbo, pra ver qual é que é do carro, né? Mas é isso, por isso que eu nunca falei do... Não é que eu nunca recomendei, eu não posso mesmo, e acho que o que estraga o Lancer é o CVT, ponto. Com três idas, 208 GT, é um bom primeiro carro, ou o Sandero RS. O THP dá muito problema? E aí? Cara, eu não sei, acho que assim, o motor compartilhado aí com plataforma BMW, né, do THP. É que, desculpa, quem fala BMW, o Peugeot, você fala, putz, cara, parece uma piada, né? Particularmente, eu acho o motor bastante esperto, inclusive eu dirigi outros carros da marca aí, com essa motorização, aquele 2008, o C4 Cactus aí, que até é um cara que me segue lá, quase que mandou, eu ardei no fogo do inferno, porque eu falei mal do C4 Cactus, enfim. Mas assim, o motor é bastante esperto, e eu particularmente, por mais que as pessoas se lembrem ou não se lembrem, eu gosto do 208. Então, assim... Então, é um carro que eu continuo gostando, eu acho ele bonitinho, eu acho ele agradável, eu confio mais nele do que no C3, por exemplo, apesar de serem muito parecidos, eu acho que o C3 tem o mesmo problema que teve C4 Cactus e Peugeot 2008. O C4 Cactus, quando você anda, parece que a qualquer momento ele vai ejetar as portas do carro, e elas vão se descolar do carro. Ele é barulhento, eu acho um lixo. O Peugeozinho 2008, ele me pareceu mais honesto, mais calibrado, sabe? Eu acho que é mais tempo de climatização do carro com a pavimentação lunar que a gente tem aqui. Eu acho que a Peugeot se adequou um pouco melhor. Se você pegar os primeiros 206, que efetivamente eram um lixo, né, que você tinha, o carro ficava barulhento muito rápido, tinha problema de acabamento, tinha aquele... A Peugeot, esse trem, naquela época, fizeram aquele chicote único, que era um problema, enfim. Tudo aquilo, eu acho que com o tempo eles foram aprendendo, e hoje eu acho um carro agradável. O Sandero RS, que eu não sei se era a continuação da pergunta dele, obviamente eu acho que é um carro mais parrudo, é um carro aspirado, talvez você tenha menos dor de cabeça, mesmo de maneira geral. Mas eu acho que o outro carro 208 é mais bem acabadinho, vai ser mais emocionante com esse motor turbo. Eu acho que vale a pena. Não é um... Efetivamente não é um carro que você vai perder 100 mil reais em manutenção, entendeu? Então assim, é diferente você estar falando disso versus uma, sei lá, uma RS3, toda fodida, entendeu? Olha, eu tenho a 118 na garagem até alguns anos. Tudo bem, acho que eu não fico sendo a referência para falar mal do THP, porque é um carro muito pouco utilizado, mas cara, vamos lá, desde 2015, é um carro de ciclo completamente urbano, uma vez por ano troca o óleo, mais por questão de tempo, do que por questão de quilometragem, e cara, abastecido com combustível de qualidade, que eu sei que essa não é uma realidade do pessoal que nos assiste, apesar das pessoas falarem assim, ah, mas o carro que roda no Brasil, ele é homologado para rodar com combustível comum, ele é homologado para andar com combustível comum. O problema é o seguinte, o ônus de longo prazo, o que você vai ter? A gente fez um vídeo aqui no APC falando de um Jetta que motor TSI anos bebendo do combustível do pior e com um monte de manutenção atrasada para o pessoal ter uma noção do que pode acontecer. E acho que quando a gente fala de THP, acho que o principal problema deve estar muito associado a dono porco. Acredita em mim, não há uma cultura das pessoas cuidar bem do carro. Muito ligado ao que que você falou? Cultura do dono porco, as pessoas ainda não têm... Uma coisa somos nós, quem assiste aqui Amigos por Carro, conhece, entende, quer saber mais como cuidar melhor do carro. Mas o que a gente vê por aí, às vezes o cara fica dois, três aninhos com o carro, eu já ouvi a história de gente que fica dois, três aninhos andando só na cidade e vende o carro, nunca trocou um óleo. Então aí, puta, você pega um carrinho desse e abaixa só 20 e poucos mil quilômetros, aí, puta, começa uma desgraça gigante. Então acho que o THP, na altura do campeonato, está mais associado com o dono porco, o cupim de aço do que problema. Agora, se a tua realidade é uma combustível de altíssima qualidade, que era um carrinho que, acredito eu, até vai ter um chão um pouco mais esportivo, uma tocada um pouco mais divertida, ah, pra mim tem que ser o Sandero RS. Aspiradinho, pode botar mijolina lá dentro que ele vai aguentar o desaforo maior, não tem que lidar com uma turbininha lá cansando de idade, entendeu? O carro turbo sempre tem um periférico, um monte de coisa a mais pra preocupar ali atrás que na hora da manutenção vai salgar mais. Minha opinião, primeiro carro, acho que eu vou do Sandero RS. Viu? Cara, eu acho que no dia a dia, assim, precisa ver o que que ele precisa aí, né? Sandero RS, a gente já falou, que a gente fez o vídeo, foi com o André, não foi, André, com você? Aquele carro é nitidamente que ele é um carro esportivo, sabe? Perto daqueles, é, foi isso mesmo, que aquele Sandero você tinha alugado na época. Cara, são dois estilos, não é um carrinho um pouquinho melhor, é totalmente diferente. É, ele é tipo aquela época do, lembra da Chevrolet, que tinha o Corsa GSI, era totalmente diferente de você pegar um Corsa normal, era quando você via que o carro realmente foi construído com os equipamentos esportivos mesmo, né? É, eu acho que o Sandero RS eu iria mais pela diversão, não sei se o cara vai usar, porque, assim, se você for usar no dia a dia o Sandero RS, vai tomar um susto no consumo do carro aí, viu? Tô com um Civic LXR14, mas tô fissurado num Prius, eu não sei que tipo de doença você tá sendo acometido. Cara, tô com uma fissura num Prius, antítese de tudo que um automóvel deveria representar. Não, brincadeira, o carro é uma puta tecnologia, um sucesso mundial. No Brasil, é que é esquisitinho o mercado, porque ele navega aquele mar de quase, quase premium, né? Tô de olhos num Prius 16 com 30 mil quilômetros. Tô com medo da bateria e manutenção. Podem falar um pouco do Prius? Cara, eu honestamente não sei como funciona a garantia do Prius. Era oito anos, né? Oito? Acho que eram oito anos. O padrão de bateria de garantia hoje são sete, agora que seja. É por aí mesmo. Cara, eu tive experiência com o Prius. Eu andei com esse carro. Cara, sabe qual é o problema do Prius? É que ele é um origami feio. É tipo assim, ele é como se fosse um tapa na cara das pessoas que gostam de carro. Porque ele é muito competente, ele é muito versátil, chega a ser irritante o consumo de combustível dele. E cara, é insuportável. Porque você quer xingar o carro. Eu sempre, eu sempre gosto mais do CT200H do que do Prius. Sim, eu teria um CT200 num lugar, pelo menos assim, tem dignidade. Tem uma puta dignidade. Exatamente. Puta, você tem o mínimo de dignidade. O outro, não sei, você sempre tem aquela impressão de que você está chegando e puta, o Prius, ele dá aquela impressão de que puta, você... Ah, eu não vou falar, eu ia falar um negócio, mas melhor não falar. Mas enfim, não dá, sabe, olha... Credibilidade, passar a impressão de, olha o bobo lá que quer ser, como é que é, o environmentally friendly, não é tipo isso, né, que o pessoal fala. Eu já acho que os sedãs pequenos, de maneira geral, eu sempre acho que passa aquela impressão do papai bobo, que é o cara, puta, agora só porque nasceu meu filho, eu tenho que comprar, trocar meu Fiesta ret no Fiesta Sedan. E que puta, normalmente isso é uma merda, uma cagada, você só ganhou mais um espaço de merda que você não vai usar pra nada. Mas, é mais ou menos a mesma linha, entendeu? O Prius, quando olha, eu falo, puta, é o carro do Boboloide, sei lá, é meio zoado. Isso. Segura. Obrigado.